O Governo do Estado de Roraima incentiva a comercialização de itens produzidos nas comunidades indígenas de Roraima com a realização da Feirinha da Agricultura Familiar Indígena, que ocorre todas as quarta-feiras, das 7h30 às 14h da tarde, dentro do Parque Anauá. A feirinha é organizada e realizada pela Secretaria dos Povos Indígenas, em parceria com o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural e, atualmente, funciona próximo aos prédios da Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima, à esquerda do forródromo. Os produtores são das etnias Makuxi e Taurepang, das comunidades Sorocaima I e Sorocaima II, Comunidade do Morcego e Comunidade Truaru da Cabeceira. Eles fazem parte dos projetos de grãos e vêm do feijão e milho que plantam, além de mandioca, peixes, ovos, aves e outros produtos. O objetivo da feira é apoiar toda a cadeia produtiva e o governo do estado de Roraima fornece também o translado dos produtos e dos produtores das suas comunidades até o Parque Anauá. A chefa de divisão de apoio ao etnodesenvolvimento da Secretaria dos Povos Indígenas, Adriana Bezerra, afirmou que o governo incentiva não só os produtores da agricultura e da pecuária, mas também os artesãos. Já a feirinha também serve como uma plataforma de venda de artesanato e biojóias como brincos e colares. O governo do estado, através da Secretaria dos Povos Indígenas, ela tem incentivado nas comunidades a produção de vários projetos. Projeto de grãos, com a produção de feijão, produção de milho, projeto de mandioca, projeto de piscicultura, projeto de agricultura. Então, para que tenha saída desses produtos, porque não é somente produzir, a gente tem que apoiar toda a cadeia produtiva desse projeto. E a feirinha é uma iniciativa do governo do estado, através da Secretaria dos Povos Indígenas, com a parceria do IAT, que fornece o transporte, o translado desses produtos e dos produtores das suas comunidades até Boa Vista, para que essa feirinha aconteça todas as quartas-feiras aqui na CEP. Bruce Viana, para o Hora da Verdade, Roraima.